Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Olha aqui! Meu chino está em frente! Ei! Ta doído! Espeta caramba! Não tem nada! Mais um rão! Você deu o pé do frango. Vai. O cachorro vem subindo, viado. Espera. Cala a boca, caralho. Ai, porra. O mochina tá ali. Viado, o menino deixou nanar. O cachorro subindo e trova. Olha isso da câmara, tá? Ai, viado. Tá vendo o cachorro vem desgrama. Viado. O cachorro vem desgrama. O cachorro vem desgrama. Cê da puta, vai, caralho. Vai, porra. Vai, porra. Inspira. Oi, caralho. Viado, mochina. Vai, porra. É, o cachorro vem desgrama. Tá doido, viado. Ui, soe da puta. Viado. Ai, viado. Vai, viado. O cachorro vem desgrama. Você tá doido, viado. O cara vazou na frente? O cara vazou na faneira, olha o cara com o menino, olha que já tá, nossa pardinha. Morre! Eu vi os cachorros, eu vi os cachorros! Viado! Viado, nossa pão é que marcha, caralho! Nossa pão é que marcha ali! Nossa pão é que marcha ali! Por que eu não vou? Vamos tentar! Deixa eu ver ainda! nossa senhora foi uma hora tá chovendo caramba meu garoto é do meu pai de frango mora boa chovendo o meu garoto bora 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 para nós estamos na manchina de agar o cachorro bora caralho bora os cachorros mano eu tô preocupado bora 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 tá chovendo vai 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 bora vambora vambora minha rosa sai fora oi oi no ar ele meu que abri oi oi cara sabe na rua oi 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 no eu acho que eu cortei o pé deixa eu ver tá doendo demais deixa eu ver aqui viado oi 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 não pê sair fora quer água não quer não a câmera tá focando mais tá focando aí foco agora se quiser a água sobra bastante é Vambora que a chuva tá vindo